Olá pessoal, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, né? Será que vocês vão estar assistindo a mais uma aula aí, nossa terceira aula aí do curso de violino para o pessoal aí do nível intermediário, tá? Aos irmãos aí que acompanham as aulas, a paz do Deus, aos demais também. Vamos lá, nós passaremos a lição de número 3, né? Do método chamado Hansit. A gente está passando aí o volume 1 do Hansit para quem está chegando agora. O volume 1 do Hansit, tá? Eles são o número 3. Eu vou colocar aqui primeiro como sempre, eu toco na íntegra, né? Depois eu vou separar algumas fotos que eu estou falando sobre elas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4. Amém. 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 Bom pessoal. Vocês viram aí que a gente tocou em uma universidade de 90 batimentos por minuto. Que não é uma universidade assim tão rápida. Porém também não é tão linda né. Universidade média. A gente vai começar estudando ela sempre com 60 batimentos por minuto. Vou alterar aqui no meu metrônomo. 60 batimentos por minuto para começar o estudo. Bacana. Vamos falar primeiro da pauta número 1. A pauta número 1 pessoal. Como vocês podem ver aí eu vou tocar ela ó. 1, 2, 3... Legal né pessoal. Então o que acontece. A pauta número 1. Eu tenho primeiro a semínima né. O ré. A semínima. Depois eu tenho uma ligadura com 4 notas. Com 4 colcheias. Onde também eu trabalho o arco todo. E depois eu tenho a grande sacada da nossa lição aí. Que é o planejamento do arco. Eu tenho uma mínima com uma ligadura ali ligando uma semínima. Então eu tenho aqui de lá, sol. Aí eu preciso tomar muito cuidado né. Por que? 2 terços do arco. Agora 6 colcheias. Medindo 6. Agora eu tenho uma colcheia. 2 colcheias ligadas. Tem que ser o topo mais rápido. Reto. Embaixo. Perdão. Aqui tem que segurar de nova velocidade do arco. Então observe que o meu arco o tempo todo. Tem hora que ele acelera. Tem hora que ele desacelera. E esse planejamento do arco tem que estar atento né. Além da afinação. Além do andamento. Do ritmo. Eu tenho que estar atento a esse movimento do arco. Observe que aqui ele corre na mesma velocidade. Aqui eu tenho que segurar. Aqui e o meu arco. Aqui e o meu arco. Viu como ele acelera. Desacelera. Desacelera. Excelera. Acelera. Então, nas notas que são ligadas Normalmente Dá a leve sensação que são mais rápidas Mas como está tudo ligado, está em uma mesma direção O arco vai correr mais lento E as notas que às vezes parecem que são mais lentas Se elas não tivessem ligadoras Normalmente o movimento do arco vai ser mais rápido Então atenta para isso, tá bom? Vamos pegar um exemplo aqui agora A falta número 4 A falta número 4 Certo? Ligando agora para o metrônomo Aquele comecinho ali, olha aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Quando eu estou subindo o arco, olha lá pessoal Eu estou lento Tem dois tempos E acendo lento Agora esse sim Esse sim é mais rápido Rápido Entende? A semínima, quando ela está desligada, ela tende a correr o arco mais rápido Tá bom? E ela está mais longa Porém, a velocidade do arco está mais rápida para ela Porque ela está sozinha Então nem sempre eu vou utilizar a velocidade do arco igual para todas as notas Por isso que a gente fala que esse método trabalha muito para alinjamento do arco Também agilidade A gente, você viu que eu estou aqui com 90 batimentos por minuto Mas para a primeira a gente vai dar calições aí com muito mais rápido Eu vou só dar um exemplo para vocês 90 batimentos por minuto é muito rápido Vamos colocar aqui com 120 Só para ver Vamos ler com 120? 120, 120 batimentos por minuto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Tá bom? Vamos por agora com 150 Aí 150 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 Amém. 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 Tá bom? Só pra demonstrar pra vocês que tem condições de a gente tocar muito mais rápido. O que vai mudar é que quando for ficando muito mais rápido, a gente vai encurtar o arco. Então, inicialmente, quando eu começo a lenda fala. Amém. 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 Espero que eu diminuo consideravelmente o arco em tanto aqui, tanto aqui. Eu trabalho mais a região mediana justamente pra facilitar a articulação. Então toda vez que estiver tocando rápido, eu vou diminuir o arco. Certo? Então é isso aí, hoje são essas duas pautas, tá bom? O planejamento do ar, pra quem assistiu a aula número 1, pra quem assistiu a aula número 2, essa aula número 3, a gente continua com o planejamento do ar. Ele é um pouco mais complexo, tá? Mas estudando devagar, com 60 batimentos por minuto, vão aumentando aos poucos e procurem chegar a uma velocidade de até 90 batimentos por minuto. Você ficou tocando esse momento com 90 batimentos por minuto? Inicialmente, se vocês quiserem tocar em junto, né? Vocês podem tocar, mas daí vocês colocam aí, dão uma reduzidinha no YouTube, na hora de estar de 0,75, vai ficar um elemento bom pra vocês tocar em junto, tá bom? Deus abençoe a todos, um grande abraço, tá? Não esquece de deixar o like, o joinha, compartilhe com os amigos e até a nossa próxima aula. Eu abençoe a todos e fui!